Estamos de volta com o terceiro bloco dessa entrevista com o Didi, presidente do esporte do Caratinga e pré-candidato a prefeito pelo PROS. E acredito que ninguém tem nada contra, né? Agora, Didi, como o Brasil vive numa crise que afeta o governo federal, afeta o governo estadual, que faz dificuldade inclusive para a folha de pagamento, e os municípios, você conhece isso muito bem, que a cada ano que passa a situação complica e, ao invés de crescer, tem ocorrido a diminuição dos repasses do governo e, no caso, o próprio FPM, e o município de Caratinga que ainda salda uma dívida de governos passados. Como administrar Caratinga no momento de crise? Olha, Edilson, ainda pegando um gancho do bloco anterior, e a gente vai chegar nesse sentido, é aquilo que eu te coloquei para você. Eu não sei, em relação a obras, a gente tem os sonhos, a gente tem as fantasias, os objetivos, é muito bem-vindo, né? São muito bem-vindos. Mas como é que você pensa em obra, por exemplo, se não temos estradas rurais? E você chega em Cordeiro, por exemplo, no aeroporto, no Dom Modesto, no São Cândido, eles falam que tem muito tempo que não tem estradas. Então, isso é o mínimo. O que é uma estrada patrulhada e cascalhada para uma prefeitura cujo orçamento, o Edilson, é da ordem de 200 milhões? O 2014, eu olhei no portal da transparência, antes de vir para a reunião, o orçamento de 2014, salvo engano, 174 milhões, não, de 2015, 174 milhões aproximadamente. Você colocando aí um, vamos colocar aproximado de 190, 200 milhões, vamos colocar isso aí. O que é uma estrada cascalhada? Se tem a Secretaria de Agronegócios. Então, para nós pensarmos nesses voos mais audaciosos, mais sinuosos, nós temos que fazer o dever de casa. O basicão, ele tem que estar cumprido. Tão logo o basicão está cumprido, automaticamente nós vamos ter certidões negativas, todas as certificações, automaticamente a gente parte para a obtenção de convênios junto aos órgãos da esfera estadual e federal. Automaticamente você vê as obras de maiores importância para o município, as quais eu citei algumas, canalizações, trincheiras, viadutos, as pontes, a gente não pode esquecer disso, automaticamente você está melhorando as finanças municipais, porque não regionais, porque o escoamento dessa produção, um melhor escoamento você propõe, automaticamente melhores números. na área tributária, nós podemos, por exemplo, fazer uma liquidação, entre aspas, de PTU, de Alvaraz, por que não? Nós temos que parar com essa política no Brasil de querer pegar o endividuado, principalmente fiscal, pegar o endividuado e querer cobrar dele mais. Mas nós temos que cobrar o que tiver ao alcance, de preferência, com parcelamentos satisfatórios, lógico, dentro das prerrogativas legais, isso é claro, Edilson. Eu não sei se eu citei para você aqui, eu tenho uma família maravilhosa, eu consultei essa família para colocar o meu nome à disposição, eu não vou entrar para ficar respondendo o processo não, Edilson. Eu gosto do meu futebolzinho, do meu tênis, da minha peteca, da minha cervejinha final de semana com chinelinha baiana. É lógico, vai diminuir essa situação, mas não pode acabar, não. Se for para eu entrar, não conte comigo, não. Então, diante disso, eu vou chegar na sua pergunta com relação a como é que você administra com essa escassez de dinheiro, com essas dificuldades. Eu brinco muito, brincadeira mesmo, quando nós pegamos o Clube Caratinga, principalmente, sem querer comparar, não, jamais comparar o Clube Caratinga com a Prefeitura de Caratinga, principalmente. Mas as ferramentas talvez sejam bem próximas, são parecidas. Eu costumo dizer que tem hora que eu me acho doido, que a hora para ser prefeito não seria agora, tá? Porque, além, suponhamos que nós pegássemos o município começando do zero, Edilson. Seria maravilhoso. Sim. Você iria implantar uma máquina administrativa nos seus móveis, nas prerrogativas da legislação pertinente, né? Agora nós vamos pegar uma máquina falida, isso é fato. Se eu estiver mentindo, você me corrija, por favor. Pegar a frota sucateada, a prefeitura sucateada, se eu tiver errado, tomara a surpresa agradável. Será possível que todos os prefeitos que passaram só fizeram coisas ruins? Não é possível. Esses homens que chegam num cargo desse, eles já têm algo de especial, a gente tem que ter o respeito com esse pessoal. Volto lá, vamos pensar bem nisso aí. Agora, nós temos que pegar o que eles fizeram de bom e aproveitar, tentar fazer igual ou melhor e o que fizeram de ruim, expurgar. Essa é a realidade. Agora, na hora da crise, administrar a crise é que você vê o bom administrador, Edilson. Administrar dinheiro não tem coisa melhor, não. Exemplo disso foi o Eike Batista. Enquanto teve dinheiro, ele foi o melhor administrador do mundo, talvez. Veio a crise, tomara que sobressai, eu não desejo isso para o seu pior inimigo. Fora a quantidade de empregos diretos e indiretos que ele deixou de proporcionar. Então, tem aquela máxima de você não torcer para o jacaré. Tem uma máxima assim. Pessoa que, às vezes, trabalha na empresa do empresário e torce para que a empresa se dê mal. Isso é ridículo. Então, é o seguinte, eu acredito que os bons administradores aparecerão nessa hora da renovação. Onde o doido, entre aspas, é uma brincadeira, talvez de mau gosto, apresentou, porque a hora é essa, Edilson. A hora é essa. A caratinga está precisando de uma renovação já e com experiência. Então, eu coloquei o nome, vou fazer a minha parte e peço a Deus que complete de melhor forma para as famílias caratinguenses, para o cidadão caratinguense e para mim, obviamente, para a minha família. E como conviver com uma folha de pagamento, com um número altíssimo de funcionários, uma folha de pagamento que quase esgota o limite legal? Sim, eu diria que hoje, onde eu estou te falando, que o seguinte, Edilson, vamos pegar uns municípios que foram emancipados de caratinga, que são 0,6 de FPM, a receita, e em proporção caratinga, automaticamente, eu diria que o recurso próprio hoje, ele praticamente é só para pagar as despesas do mês, as despesas fixas. Então, aí eu pergunto para você, uma pergunta, mas respondendo a sua, se nós estamos colocando a administração, a administração eficiente, com escassez de financeiro? Como é que eu vou, como é que eu vou educar o baixo clero, o baixo escalão? Como é que eu vou educar para ele trabalhar, ele trabalhar animado, ele trabalhar motivado? Se o alto escalão, eu dou uma remuneração maior, eu distribuo uma maior fatia do financeiro com o alto escalão, se eu estiver falando coisa errada, você me corrija, mas infelizmente, existem vários pesos e várias medidas, tá? Então, a partir da hora que o administrador cortar na própria carne, tá? E colocar a técnica para funcionar, automaticamente ele consegue colocar esse bojo, ele consegue colocar nesse bojo financeiro as obrigações, tá? Nós estamos em Caratinga, salvo engano, entre 1.800 e 1.900 servidores efetivos? Não, efetivo eu não sei. O total de funcionários da prefeitura gira em torno de 2.400. Tá. Com um grupo de contratados, embora o prefeito, segundo ele, já dispensou mais de 300 desde que ele assumiu. E isso, mas salvo engano, é no máximo 2.000 efetivos. Aí eu te pergunto, como é que eu vou fazer uma campanha em cima de emprego com essa realidade? Como é? Em cima de emprego, não. É alto lá. Em cima de cabide de emprego. Sim. Eu vou prometer emprego para o pré-candidato a vereador, para a família do pré-candidato a vereador. É lógico, terão as contratações? Terão, Edilson. Tem contratações que não tem como deixar de existir. Eu vou te citar um exemplo. Eu tenho feito um levantamento das deficiências na área da saúde, educação, obras, lazer, segurança. Lá é no Suíço, por exemplo. Salvo engano, 50 quilômetros de distância. Não tem uma ambulância e um motorista. Aí eu te pergunto, qual o Ministério Público que vai te taxar, que vai pegar no seu pé, qual o promotor que vai te... Aliás, o promotor não persegue. Ele faz o que lhe é atribuído. Está certo? O que lhe é atribuído é o que ele faz. Mas qual o promotor que vai pegar no seu pé, digamos assim, para você fazer uma contratação de um motorista para colocar uma ambulância no Suíço? Poxa vida. E há de convir que são os seres humanos que estão lá. Como que nós estamos tratando essa gente? Nós temos que avaliar isso. Como é que eu vou fazer novas, inúmeras contratações, se a realidade você passou aí, que a Folha absorve todo o financeiro? Você pega... Se você pegar o FPM de março e abril, os créditos do primeiro e do segundo decêndio, de março e abril, o líquido foi zerado. Ou a Previdência sequestrou tudo. De dívidas anteriores. Será que é só anterior? Anterior que você chama, mas deve ter do mandato atual, não? Não, são dívidas com o INSS, governos passados que fizeram acordo, não pagaram, o município foi multado, ficou um montante enorme. Melhor assim, né? Prefiro acreditar, tá, Edilson? Mas você pega, por exemplo, eu tirei lá o balanço patrimonial e um passivo exorbitante lá de médio a longo prazo. Então, eu volto a falar com você, a gente tem que trabalhar com essa realidade. A pessoa tem que saber, entrar, sabendo que talvez eu vou ser chamado de doutor, doutor Didi, doutor Márcio, tapetinho vermelho, mas olha o tamanho do problema que eu estou por assumir, tá? Se a sociedade caratinguense me proporcionar esse voto de confiança, olha o tamanho da responsabilidade que eu estou por assumir. Exatamente. E se eu não tomar cuidado, talvez a minha sepultura profissional, como pessoa, como cidadão, como pai de família. Certo. Didi, nós vamos a mais um intervalo? Rapidinho, tempo de tomar mais uma aguinha e nós estaremos de volta com o quarto e último bloco dessa entrevista.